Quando alguém te fala assim, ah, eu estou me sentindo alegre, você consegue identificar se isso é um pensamento, uma emoção ou um sentimento? Ou quando a pessoa fala assim, eu estou me sentindo com raiva, ou ainda, eu me sinto muito solitária. O que é cada um? Pensamento, sentimento ou emoção? Quando eu falo, estou me sentindo alegre, eu estou descrevendo uma emoção imediata. Quando eu falo, eu me sinto feliz, eu estou falando de uma construção. Aí, sentimento. Eu me sinto solitária, é um pensamento, eu posso questionar. Será que isso é verdade ou não? E é sobre isso que eu vou te explicar como cada um funciona e qual que é a resposta que eu vou ter. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra, e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida básica de muita gente. Qual a diferença entre sentimento, emoção e pensamento? Sabe a diferença? Vem cá que eu vou te explicar. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber vídeos novos e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Qual a diferença entre sentimento e emoção? Emoção é uma resposta imediata ao estímulo ambiental. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e uma situação me assusta, eu sinto um medo, um pânico. Isso é uma emoção. Quando a gente fala em sentimento, a gente fala mais de uma construção. Eu preciso ter uma ideia para ter um sentimento. Por exemplo, amor. Amor é algo construído. A gente muitas vezes costuma falar como sinônimos, mas existe essa diferença principal. Quando tem pensamento relacionado, eu tenho um sentimento. Quando eu tenho uma reação ao estímulo, eu tenho uma emoção. E a gente tem algumas emoções básicas, como, por exemplo, alegria, raiva, pânico, surpresa. Já em sentimentos, a gente pode ter gratidão, amor, felicidade. E ainda, além disso, a gente tem a diferença do pensamento. Pensamento pode gerar uma emoção e uma emoção pode gerar um pensamento. E quando eu falo em sentimento, está relacionado a pensamento. É como se fosse uma coisa meio misturada, mas cada um com o seu lugar. Então, não é que uma coisa é o contrário da outra. A emoção, ela é mais imediata. O sentimento, ele é mais construído. E o pensamento são frases. Então, por exemplo, eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo solitária. E eu tenho um pensamento. As pessoas não gostam de mim. Isso é um pensamento. Eu posso questionar a verdade desse pensamento. Então, toda vez que eu puder questionar, eu estou relatando sobre o pensamento. Então, eu sou uma pessoa solitária. Será que eu sou uma pessoa solitária? Será que eu não tenho amigos? Será que eu sou uma pessoa incompetente? Esses são pensamentos. Só que esse pensamento, ele pode gerar uma emoção ou um sentimento. Então, eu posso ter esse pensamento de que eu sou uma pessoa solitária, de que ninguém gosta de mim e com isso me sentir triste. E aí, me sentindo triste, eu posso ter outro pensamento. A minha vida não tem valor. Eu não aguento mais me sentir assim. E aí, tem uma sucessão de emoção e sentimento. Outra coisa importante é que sentimento, normalmente, pode ter uma duração mais prolongada. Aquela persistência, eu falo mais sobre sentimento. Quando eu estou falando algo mais relacionado à emoção, normalmente é algo mais imediato e mais passageiro. E até, inclusive, se questiona. E aí, a paixão? A paixão, ela seria uma emoção ou um sentimento? Porque a paixão, ela traz muito desse componente não de pensamento. Então, eu fico muitas vezes sem conseguir pensar sobre aquilo, né? Sem conseguir tomar boas decisões. As áreas do cérebro relacionadas a sentimento e emoção são diferentes e se complementam. E pra poder lidar melhor com as emoções, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar. Então, a gente precisa aprender a identificar a emoção que eu estou sentindo, nomeá-la pra que eu possa lidar melhor com ela. Assim como o pensamento. Eu não vou questionar, será que eu estou me sentindo com raiva? Será que eu estou sentindo raiva? Será que eu estou me sentindo triste? Mas eu posso questionar, será que eu estou me sentindo solitária? Isso é verdade ou não? Então, toda vez que eu puder questionar, pensamento. Quando eu não puder questionar apenas sentir, emoção ou sentimento. Algo mais impulsivo, mais reação ao estímulo ambiental, emoção. Algo mais construído, sentimento. E por que é tão importante eu saber identificar o que é cada coisa? Porque pra aprender a lidar com as minhas emoções, o que é muito comum, porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções e principalmente com os nossos pensamentos, eu preciso identificar e colocar cada coisa no seu lugar. Um dos princípios da terapia cognitivo comportamental, da terapia dialética comportamental, é a identificação das emoções pra aprender a lidar com elas. E isso pode nos ajudar muito a lidar com diversas situações do nosso dia a dia. Por isso esse tema é tão importante e fundamental que você aprenda. Entendeu a diferença? Ficou alguma dúvida? Escreve aqui que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo.